E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje temos esse jogo aqui super legal, magnífico, pra você que possui um celular Android e tá procurando aí um jogo de corrida, tá bom? Ele funciona off-online, não precisa estar conectado em nenhuma rede Wi-Fi, tá bom? É simplesmente você vai correndo aí, vai ganhando dinheiro e vai comprando mais carros, carros totalmente legal, irado, tá? Super real aqui, um Porsche, vários carros mesmo, eu tô com Golf, tô também com um Camara Amarelo, vários carros, vou tá botando aqui o Golf, porque eu particularmente gosto muito desse Golf aqui, vou tá saindo aqui e fazer uma corrida aqui pra vocês verem. Tem várias opções de corrida, tem nocaute, esses paradinhas em cima aqui são todas corridas também, vamos correr uma normal aqui pra vocês verem, E que fácil, tá? Ah, eu não queria com esse carro, mas infelizmente vai ser com o Camaro, tem a opção de você escolher, mas eu não escolhi, tá? E eu vou tá aqui nessa corrida aqui pra vocês verem, não sou muito bom não, viu galera? Mas vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conseguimos vencer. Onde você vai vencendo vai tendo um determinado valor, lembrando que ele tem a opção online também, onde você pode estar jogando com outras pessoas e fazendo apostas, é super legal também essa opção dentro do game. Vou tá deixando o link aqui de download na descrição, tá bom? Basta só descer na descrição do vídeo e baixar esse jogo excelente, totalmente de graça, aí na Play Store, tá? Tem a opção de carros, tanto normal quanto a opção em polícia. Vai ter corrida aí que você vai ser um policial aí, pra não deixar acontecer esses rachas. Super legal, carro muito bacana. Onde tem a opção aqui também, ó. Calma aí. Tem a opção aqui de você... Você dá um grau aí na tinta, vou tá pintando aí de qualquer cor aí, a cor que você quiser. Muito lindo, olha esse vídeo. Vou tá comprando esse vídeo aí. Beleza. Tem essa opção aqui, ó, que é onde você pode tá botando várias peças aí e melhorando a velocidade e desempenho do jogo. Do jogo não, do seu carro, né? Rodas, amortecedores, estabilizador, turbinas, várias coisas. Vai deixando o seu carro mais maneiro aí, mais personalizado, tá bom? Então, galera, não se esquece de deixar aquele like, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Temos vídeo aí toda semana, tá? No meio da semana vamos trazer tutorial de games. E no fim de semana vamos trazer tutorial normal aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente...